No sábado pela manhã, por volta das 11h20, o SAMU foi acionado para um atendimento causado por arma branca no bairro Planalto, na Rua das Andorinhas. A polícia militar esteve no local para apurar os fatos. De acordo com o relato da PM, o homem estaria sentado em frente à sua residência, quando foi surpreendido por um homem que apareceu correndo e o investiu contra ele com uma faca. Após causar o ferimento, o suspeito saiu correndo, não sendo mais localizado. A vítima diz não conhecer o agressor, nem mesmo a causa do atentado.